Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. É a estética, tá ligado? Com o sal, com o sal. É a estética, com o sal. A acne do Sam. Olha a acne do Sam. Olha só isso, pessoal. Olha, será que tá tomando muita bomba? Olá, pessoal. Rodrigo Góes aqui. God damn it. Eu estava com muitas saudades de gravar conteúdo digital no meu can... USA. Sam sempre foi um atleta de alta performance e no high school competia no diving, a.k.a. salto ornamental. Ó. Aos 19 anos ele se apaixonou pelo bodybuilder. Aí sim, hein? Mas ele também se apaixonou pelo suco. Ele fez e faz amor com o suco. Sem dúvidas, ele sempre teve um shape aesthetic. No entanto, para se tornar um freak, ele fez o que tinha que ser feito. E isso me preocupa muito. Me lembra Boston Lloyd. Me lembra Joe Lenor. E me lembra Dallas McCarver. Sam tem apenas 21 anos. E o shape dele é impressionante. Ele não liga para os colaterais. Porque o suco vicia. O shape vicia. Na hora que você perde a linha, irmão, você se rende para o suco 100% mesmo. Você vai tomando. Ele não vai parar até algo muito sério acontecer. E isso me preocupa. Eu fiquei espantado com a dieta de bulking dele. Ele come apenas alimentos de pouca qualidade nutricionais e ricos em gordura saturada. O que há de errado com você? Vamos reagir um pouco a esse atleta? Agora! Assim como eu, Sam Solak começou no TikTok e rapidamente conquistou inúmeros seguidores. Mas eu ainda estou na frente, ok? Eu estou brincando, Sam. Os seus views são impressionantes. O saldo ele dá do meu dois cinco reais. Minha estética comunica que eu sou um pintinho com sal. Tenho que tomar bomba com sal. Aplicar o óleo com sal. Para a estética comunicar que sou um com sal. Viva a estética com sal. Viva a estética com sal. Minha estética indica que eu sou um punheteiro com sal. Que eu não sei me comunicar com sal. Que eu não consigo fazer nada com sal. Com sal. Damn! Seguindo 447 pessoas. Sean, porque você está gemendo KRL. Sua mãe está apertando minha bola aqui debaixo da mesa. 1.1 milhão de seguidores. Eu tenho 1.2. 2, ok? Jesus, kid. I'm kidding. Ah, dá uma pegada no meu saco também. Vai, Rodrigão. 15.8 milhões de curtidas. Atualmente ele é patrocinado pelo Hostile Athlete Code. Code Sam é o código dele, né? O cupom dele. Ele é um Hostile Athlete, que é do Fouad Abiyad. Esse cara que está bem aqui. É um atleta, ex-atleta, muito bom. Realmente ele foi muito bom no bodybuilding. E ele amava o suco. Se eu concordo com ele dar esse patrocínio para o garoto, I don't know, you tell me. Mas isso vai forçá-lo a se manter sempre a... Static. Isso vai forçá-lo a sempre fazer amor com o suco. Ou com certeza ele vai perder esse dinheirinho que está entrando. Ok, pessoal. Aqui vamos começar por esse primeiro post. Tem 570 mil views. 234 pounds this morning. O que equivale mais ou menos a 110, 112 quilos. Então, olha só. Para alguém com 21 anos, ele está realmente impressionante. É um shape extremamente aesthetic. O cara é forte. Esse superinclinado está com 60 quilos de cada lado. Aquela execução do crossover estava um pouco pobre. Continuando, Sam. Quase acabando o bulking dele. Olha só o físico dele. Independente de qualquer coisa. É gostoso, né? Vira até uma apaiassada, né? Quando você está tomando GH, trem bolona. Você está hormonizado até o talo. É gostoso você poder comer qualquer coisa, né, cara? O cara come literalmente um monte de lixo. O que vocês estão falando aí? Olá, ele. Vocês nem esperam eu terminar de falar, seus filha da puta. Estão tirando com a minha cara seus pedaços de lixo. Eu estou falando da dieta do cara, caramba. Ah, vocês são muito filha da puta, velho. Cara, eu estou falando da dieta do cara, velho. Estou falando que é gostoso você se entupir de hormônio e comer qualquer coisa e mesmo assim o shape faz o off. O off mais gostoso da vida é esse, né? Só que a que custo? Qual que é o preço? Entendeu? Qual que é o preço? Olha lá, hein? Vocês estão torcendo aí, hein? Esse cara, look at him. This motherfucker looking like he just came out of the hyperbolic time chamber. This motherfucker looking like he just came out of the same machine, Captain America came out of. Gosh, eu senti falta de falar inglês pra vocês. Eu viajei, eu fiz publice, eu fiz entrevistas, mas eu senti muita falta de vocês. Obrigado por acompanharem o meu trabalho. E eu nunca vou abandonar o YouTube. Continuando, Sam. Uma carninha gordurosa, não é mesmo? O que é isso? É a Bambi? Jesus, kid. Belo gramado, porém. Uma outra foto. Call the fire department. Ligue para os bombeiros. Não entendi. É porque o gato tá na árvore. Ô, Rodrigão. Pô, ô, Rodrigão. As folhas parecem de certa folha. Ah, não, cara. Tem um gatinho preso. Ô, Rodrigão. Preso na árvore. Olha só isso. Vou dar zoom pra vocês. Jesus, kid. O cara é muito grande. Eu quero mostrar pra vocês a dorsal dele em 2020 versus o início do ano de 2023. Vamos lá, Sam. Where's the pictures at? Fazendo o card. Aparentemente você gosta de gatinhos. Não, é mesmo? I love this little guy. Olha só, pessoal. Isso aqui ele tinha mais ou menos de 18... Caralho, moleque, só come porcaria, velho. ...8, 19 anos. Se eu não estiver enganado. Ele tinha o rosto normal, saudável. O rosto dele mudou muito com o uso do suco. E eu já vou mostrar isso pra vocês, beleza? Só come porcaria e se enche de bomba. Rapaz, esse moleque... Isso aí, rapaz... É que ele tá comendo um cheeseburger? Jesus, kids. Quantas carnes você colocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com certeza... O moleque cara vai muito... O moleque cara tá com muita ansiedade. Pesa umas 1.500 calorias nesse lanche, ok? Não, você gosta de cãezinhos, não é mesmo? Olha a diferença, o tamanho do maxilar dele. Irmãos? Da época que ele começou a amar o suco... Pra antigamente. Sem dúvidas, o rosto dele está mudando bastante. Aqui ele era... Olha só, uma jovem criança jogando golf. Dá pra ver que a genética dele é de alta performance. Mas, pessoal, olha o triceps dele. Olha os ombros. O cara realmente é muito aesthetic. Continuando, Sam. Aqui achei o post que eu queria, pessoal. Nessa imagem, em janeiro de 2020, o cara já tava imenso. E aqui, ele estava fazendo amor com o suco há um ano. Ele começou com 19, de acordo com algumas informações. E logo depois... Boom! Look at him! Jesus, Sam! Você se apaixonou. Não é mesmo? Você mamou o suco. Você se entregou ao suco. Você realmente decidiu isso? Será que tem volta, Sam? I don't know. You tell me. O suco, muitas vezes, é um caminho sem volta. E eu me preocupo de coração com o Sam. Ninguém com 21 anos deveria estar desse jeito. Eu tenho certeza absoluta que ele está abusando de drogas. Sabe por quê? Dá uma olhada nesse vídeo. Há algumas semanas, um vídeo de Sam Sulek posando na academia viralizou nos Estados Unidos. E o motivo não foi algo muito positivo. Sam estava enfrentando um caso de acne severa. Aparentemente, ele conseguiu controlar a situação antes que se tornassem cicatrizes permanentes. Inúmeros youtubers fizeram vídeos a respeito do garoto. Muitos o criticam. Mas o motivo principal é uma grande preocupação com o Sam. Esses youtubers, como Greg Doucette, como Jeff Cavalier, eles estão preocupados. Porque Sam está correndo risco de vida. Em hipótese nenhuma, um jovem de 21 anos deveria se entregar ao suco. Não adianta. A história está simplesmente se repetindo de novo. Olha os caras que morreram aí, velho. Os caras com 26, 27 anos, 25 anos morrendo. Não está se repetindo, pô. Moleque com 21 anos de idade, olha o jeito que já está. Como é que vai chegar nos 26, 27 anos? Porra, está louco, velho. Tem como. Você não precisa ser nenhum especialista, cara. Em medicina, em qualquer coisa, para entender que isso daí vai dar merda, porra. Mas quando você é jovem... Agora, a única coisa que resta fazer é torcer para que a merda não seja tão grande e que ele consiga se recuperar depois. Porque alguma merda vai dar. Tem como, velho. É muita coisa isso aí, pô. É bizarro o moleque de 21 anos estar desse jeito aí. Seus músculos e o seu baseball bat rochoso te tornam... Fazer o quê? A vaidade fala mais alto, né? É o que eu falo para vocês. O cara começa a tomar, irmão, a única coisa na cabeça dele que basta é ele estar maior e mais seco. Ele só quer saber disso, só. E nunca está bom. Ele pode estar com 100 quilos, não vai estar bom. 105, não vai estar bom. 110, não vai estar bom. Se ele estiver com 120 quilos, não vai estar bom. Torna arrogante. Você se sente um rei. Você se sente imortal. Dá uma olhada na acne do Sam. Olha só isso. Pesado, hein? Pessoal, e o que é que facilmente eu consigo concluir a respeito do Sam? Ele está abusando de drogas. Ele está abusando dos esteroides anabolizantes. Os colaterais não mentem. O rosto dele mudou muito. O maxilar dele, a densidade óssea, está totalmente diferente de alguns anos atrás. Em pouco tempo, ele mudou muito. Dá uma olhada nessa acne, pessoal. Olha o tríceps dele. Coberto de acne. Sem dúvida, Sam está abusando do suco. Sem dúvida, Sam precisa refletir. Um dos motivos que Sam Sulek vem sendo duramente criticado é por compartilhar como é a sua dieta de bulking. Vamos conferir como Sam se alimenta. Já são dez e meia da manhã. Ele está acordado desde oito e ainda não comeu nada. Então, ele está de jejum, não é mesmo? Qual que vai ser a primeira refeição? A gente está preocupada com o seu catabolismo. Eu entendi. Mas, mil calorias no jugo de milho. Mais de mil calorias. Só no streaming. Cadê o Lom Lom Lago era sério? Já entrou numa trocação séria na porrada na vida. Já. Venci todas. Mas foram poucas. Porque, depois de um curto período de tempo, ninguém me desafiava mais. Sabiam que era tiro errado. Cara, mil calorias nesse galão aqui. Só nesse galão. Imagina o tanto de chocolate em pó que não tem ali. O que é isso, rapaz? 64 gramas de feta. 80 gramas. Devemos adicionar isso em um pequeno, espalhar, o que seja. Eu tenho 240 gramas de carbo. E o que? 70 gramas de proteína? Então eu vou só dar isso na hora de ir para casa. Mike, deixa eu ir. Sim, deixa eu ir aqui. Sim. Não é um animal, eu não vou chutar, mas eu vou siper. Sam Sulak está arrogante. O café da manhã dele é 2 litros de achocolatado geladinho. Jesus, kid. Só nesse café da manhã, você consumiu 1.800 calorias. Que beleza, né? Tomando suco. Tomando suco, hein? Tomando hormônio. Ribeiro mandou 5 reais. A dietinha. Salve, Jande. Como você assistiu? Calorias podres. Exatamente, né? Calorias vazias. Mas... O suco resolve, né? Caramba. Muita açúcar e muita gordura saturada. Não há nada de errado com chocolate milk. Eu amo, mas você não quer começar o seu dia com 2 litros dessa bebida. Jesus, Sam. Você se tornou arrogante, não é mesmo? O suco te faz crescer seco. Te faz crescer denso. Você parece que se alimenta como uma criança de 10 anos, rapaz. Continuando, Sam. Então, a quarta de chocolate milk está claramente vazia. Café da manhã dele, 2 litros de achocolatado. Eu acho que só uma grande bolha de Cinnamon Toast Crunch e o milho vai ser frio. Cinnamon Toast Crunch. Esse cara está de brincadeira comigo. Primeira refeição, chocolate milk. 2 litros. 1.800 calorias de puro açúcar e gordura saturada. Sim, tem proteína de qualidade. No entanto, não é algo que deva ser feito. A gordura saturada em excesso é responsável por entupir artérias e causar problemas cardiovasculares. E agora, não satisfeito, Sam vai se encher de sucrilhos pra treinar. Jesus. 400 gramas antes do treino. 400 gramas de carbo antes do treino. 4 vezes 4, 16. Então ele quer 1.600 calorias de carboidratos apenas para treinar, para se sentir cheio. Sem dúvida, Sam é um pouco abusado e arrogante. Não é mesmo? O suco te torna um rei. E com 21 anos, ele sabe que pode comer o que quiser. Com tanto que ciência de drogas, ele vai crescer seco. O suco. É tudo. E o que eu fico chateado? O forado, idade aí pra ser pa... Não tem como discordar porque é bem isso daí mesmo. Ah, e vou do cara, não dá conselhos. Filma... É, essa galera é meio doida mesmo, né cara? Acho que eles são tudo meio doidos. Tiago... Filmando atrás de views, não é mesmo? Filmando Sam, como se ele fosse uma espécie de fantoche que pode comer qualquer coisa e se dar bem. Você não se preocupa com a saúde dele, não é mesmo, forado? Aparentemente não. Eu não quero julgá-lo. But Jesus, kid! Açúcar é só um apelido de carboidratos. Não existe problema algum em consumir açúcar em moderação. Mas Sam tomou dois litros de chocolate milk de café da manhã. He's crazy! Segundo a refeição, meio pacote de sucrilhos, cereal. Você é louco, mano. A dieta do moleque é açúcar puro. Se ele não treinasse pesado e nem tomasse o suco, já estaria diabético. Você tá louco, irmão, não tem? Primeiro que você nem consegue treinar pesado fazendo essa alimentação aí. Toma dois litros daquele shake lá que ele tomou, aquele achocolatado, pra você ver como que você vai treinar. Você não treina não, irmão. Consome esse tanto de caloria aí, pré-treino, que ele tá consumindo aí. Você vai ver como é que você vai treinar. Não treina não, pô. Isso aí é doideira. Doideira mesmo, pô. Se uma pessoa normal faz isso daí, ela fica obesa rapidinho. Vai ficar gorda. É hora do pós-treino de Sam Sulak. Primeira refeição, dois litros de chocolate milk. Jesus, kid. É muito gostoso. Não é mesmo. Segunda refeição, cereal com muito leite. E a terceira, o pós-treino, qual será? Quer dizer, essa é a quarta. No pós-treino, ele tomou um scoop de whey e vai direto pra lanchonete Five Guys. Jesus, kid. Vamos ver. Olha lá. Toma um cheeseburger aí, ó. Essa molecada é louca, ó. Tá maluco, véi. Tá com muitas marcas de acne. Não, é mesmo. Ele tá com espinha, tá com buraco pra cara. Pelo amor de Deus, véi. O que vai sobrar desse moleque? Aziruco. Tá parecendo aquele bife martelado. A cara do moleque. A vaidade é como um parasita. Não conseguimos tirar sozinhos. Ou pedimos ajuda para Deus, ou só seremos livres no fim do ciclo quando ela acabar com a nossa vida. É verdade, irmão. A pessoa tem que entender, né, cara, o problema. O primeiro passo é a pessoa entender, né, que ela é escrava dos desejos. O suco sempre tem um preço. Só um, Sam? Será que vai ser só um? É muito bom encontrar pessoas que acompanham o seu trabalho, não é mesmo? Eu estou amando. Quem me encontrar? Vamos tomar uma foto. Coca normal ou zero, Sam? Tiago Fox mandou o Sky Sprite. Daqui a pouco nem o cabelo do moleque vai se salvar. Vai ficar careca com o rosto todo esburacado, parecendo coisa. É foda, irmão. É foda. É que ele é novo ainda, né? Tá com 21 anos, mas... O jeito que tá abusando do suco vai chegar uma hora que é inevitável. A calvície vem. Cadê sua merenda, Sam? Ah, eu tenho outra. Eu tenho outra. Se eu não estiver enganado, ele pediu um cheeseburger grande, batatas fritas e refrigerante normal. Esse garoto gosta de açúcar. A galera lá, você vê que a galera meio, acho que imita ele, né, ó, deixa o cabelo grande também crescer, usa boné. Parabéns, Sam. Observe. Dois jovens praticamente da mesma idade, com diferenças nítidas na pele e no envelhecimento precoce. Sam está envelhecendo. O suco sempre tem um preço. Isso é louco. Não é à toa que os usuários que têm... Exemplo. É, pois é. Isso aí é hoje em dia, galera. É o que eu falo pra vocês. Qual que é o exemplo hoje em dia? O que a galera gosta? Vamos ser bem franco e honesto aqui. O que a galera gosta? Da mentira que conforta, não é isso? É isso que gosta. Então a galera abre o Instagram. O que eles gostam? É de ver os caras extremamente hormonizados, secos, gigantescos e é aquilo ali que eles querem pra ser feliz, pô. As mulheres vão lá e veem as outras siliconadas lá, fazendo também um monte de... É isso aí, pô. Isso é o exemplo. É falar. O cara ainda por cima, pô, esse Sam aqui ainda, tipo, o cara podia dar um exemplo bom, pelo menos na parte da alimentação, mas nem na alimentação o cara dá um exemplo bom, só come porcaria. Tem essa ainda, né? Isso aí é fazer o quê? É isso aí. A questão é a seguinte. O cara é livre pra fazer o que ele quiser, certo? Agora, todas as nossas atitudes têm uma consequência. Isso é inegável. Se a gente simplesmente ficar comendo esse monte de coisa que ele come, a gente vai se fuder. Se usar os hormônios do jeito que ele usa aí também, vai se fuder. O hormônio é isso. Ele é uma droga e faz mal. Tem o preço a se pagar, é como o Rodrigo tá falando aí. Não tem como fugir disso, pô. Então, o que a gente vai fazer? Mas as pessoas, você acha que o nego tá ligando? Nego tá nem aí, pô. 25 anos, parecem que tem cerca de 35. Antigamente, hoje em dia, isso aí tomou uma proporção absurda, né? Você pega antigamente os atletas de fisiculturismo, os caras de raiz, eles tomavam o suco e tudo, mas, pô, os caras, né, tinham aquela, aquela vida deles era treinar, fazer aquela dieta mesmo, pegada, né? Realmente é viver o esporte cada segundo do dia. Hoje tem umas paradas meio bizarras, né? O cara vai lá, ele se enche de hormônio, ele come qualquer merda e aí cresce. E com o TikTok, ele mostra isso e rapidamente começa a ganhar visualização, porque, pô, o cara, de certo modo, ele tá mostrando algo que conforta as pessoas, né? A galera olha, o molecado da Nova Leia fala, puta, mano, que da hora, véi, eu vou tomar o bagulho, vou treinar, vou comer lanche, comer um monte de porcaria, vou me sentir bem, vou ficar forte. Tipo assim, sabe? Os atletas das antigas não é assim, não, véi. Pelo contrário, os atletas das antigas mostravam os caras lá cozinhando, fazendo aquele frangão lá, né, um arroz, aí, de vez em quando, os caras pegavam lá uma mostarda, um ketchup zero pra temperar a comida, porque é foda, né, ficar comendo arroz e frango da hora e tal, mostrando aquela, aquela parada. Hoje nem isso, cara, hoje, hoje, pô, tem, tem N jeitos aí de você, né, usar o suco, fazer sua dieta e, pô, tá tudo certo, cada um segue aí, mas é aquele negócio, as consequências existem, né, não tem como. Quarenta. Essa lanchonete cheira a suco. Vamos para a última refeição de Sam. Cauã, Sartorio, super chatei dois reais e a terra continua plana. Plana estacionária, irmão, tamo junto, Cauã. Obrigado pela participação aí, companheiro. Olha isso, quatro mil e setecentas calorias aí. Vai ficar próximo cinco mil e duzentas. Ó, pra fechar a noite, ó, chave de ouro, ó, ó o que vem ali, ó, um donut. Isso é uma espécie de piada, rapaz. Um donutzinho? Hã? Pra finalizar a noite, aquele açucarzinho no sangue, tá bom? Quem você pensa que é? E um leitinho. Novecentos mieles de leite, irmão, que esse moleque deve peidar a fedido, rapaz, não tá escrito. Isso aí, essa lactose aí. A flora intestinal do moleque já mandou um abraço, já. Você realmente gosta? A flora intestinal do moleque já tá totalmente modificada. O cara, pô, a dieta do cara é açúcar, lactose e glúten. O cara simplesmente juntou todos os venenos possíveis e, ó, tá mandando pra baixo, ó. Cinco mil e duzentas calorias de glúten, açúcar e lactose. Hã? Imagina como é que tá. Rapaz, esse moleque, não é possível que alguém não alerte, não é possível que ninguém fala pra esse moleque que ele tá fazendo uma puta merda. Ele não precisava fazer isso não, cara, tá? Isso aqui deixa a gente indignar porque é o seguinte, por mais que o cara tenha, tá usando suco, ele quer usar isso daí, ah, eu vou tomar mesmo e foda-se, eu quero ficar... Beleza, irmão, mas, pô, você também pode dar uma, né, pode dar uma aliviada, né? Pode fazer aí uma dieta um pouco melhor, né, companheiro? Pô, se esforçar um pouco mais aí, pensar pelo menos um pouquinho na saúde, né, não precisa chutar o balde desse jeito, né, véi? Um leitinho, não. Pô, que é o... O leite é um alimento fantástico quando falamos de proteína, é do leite, que são feitos suplementos como caseína e whey. A dieta de Sam Sulek é extremamente pobre em fibras e vitaminas e minerais. Sam Sulek não tem a mínima ideia do que ele está fazendo com a saúde dele e quando você tem 21 anos, realmente você não se importa. É muito bom crescer seco, não, é mesmo. Oliver, tem super chatei dois reais. Xandinho, o que é a vida? O que é a vida? Agradar o Criador. Buscar a verdade. Evoluir espiritualmente. Muito bom crescer podendo comer o que quiser. Ele não comeu um grelhado o dia todo. Nem um arrozinho, nem um legume. Jesus, kid. E esse é Sam Sulek. A nova sensação... Você achou que ia ser aquelas respostas filosóficas com sofismas, né? Dos filósofos modernos, né? Hã? Que querem te enganar, né? Vítans dos Estados Unidos. Agora, eu compreendo porque tantos youtubers o criticaram. O garoto não tem a mínima ideia do que está fazendo. Eu me preocupo de coração com o Sam. Eu me preocupo com o tipo de influência que ele passa adiante. Eu espero de coração que ele não acabe como Boston Lloyd. E tantos outros que pagaram o preço do suco. O suco sempre tem um preço. E ele nunca é barato. Por isso eu peço para todos vocês. Sigam o caminho natural. Natural é a fonte da juventude. E a coisa certa a fazer. Tudo de melhor pra você, Sam. Você vai vencer. E se você gosta desse tipo de conteúdo. E quer ver mais vídeos como esse. Por favor, se inscreva no meu canal. Isso aí é foda. Isso aí é foda. Isso aí é uma parada complicada, viu? Tem muita merda aí que pode acontecer. Salve, super. Como tiro glúten da dieta. Lactose e açúcar é mais fácil. TMJ banda doble. Tamo junto, Carlão. Toma. Pô, irmão. Como tiro glúten. É só você não consumir alimento que tem glúten. Por que você acha difícil fazer isso daí? Puxa. Por exemplo, eu aqui no meu dia. Eu não tenho nada que eu consumo que tem glúten. Qual que é a dificuldade? Não tem isso. Salve, galera. Passando pra falar pra vocês se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade. Que é o nosso canal de vlogs, viagens, receitas muito da hora. O link tá aqui na descrição, galera. Entrem lá. Já tem vários vídeos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tamo junto.